E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Pontos Fortes e Fracos dos Personagens e a gente vai falar hoje sobre dois personagens queridinhos de muita gente que me segue aqui no canal que são Nesta e Cassian de Acotar. Antes desse vídeo começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal que eu tenho uma meta pra bater 10 mil inscritos no canal até o final do ano, então, por favor, eu conto com vocês. Se inscrevam, manda pros amigos, manda pra família que vai me ajudar muito. Ativa o sininho de notificação, assim você vai receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Meu link da Amazon tá aqui embaixo, você pode comprar qualquer coisa por ele, vai me ajudar muito, vai apoiar muito o canal. Compartilha, compartilha no Twitter, compartilha nos grupos de Facebook, compartilha com todo mundo que isso me ajuda muito. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, a gente conversa muito lá pelo Instagram, então já aproveita pra me seguir por lá. E bora pro vídeo. Bom, eu sempre tenho que lembrar aqui nesses vídeos de pontos fortes e fracos, que a gente só faz uma análise das qualidades e defeitos dos personagens. Essa é basicamente a minha opinião, então se você não pensa igual, ou se você pensa que esses personagens têm outros pontos fortes e outros pontos fracos, deixa aqui nos comentários, mas sempre com muita harmonia, muito amor, muita paz, que é muito importante, porque aqui é só minha opinião, isso não quer dizer que é verdade ou não. Então, a gente tá só discutindo os nossos personagens que a gente tanto ama. Lembrando também que nesses vídeos de pontos fortes e fracos, a gente analisa a trajetória, as situações, as atitudes e as decisões dos personagens, e a gente tenta analisar um pouco das qualidades e defeitos deles. Então, a gente vai analisar toda a série de Akotar e por isso vai ter muitos spoilers. Nesta, pontos fortes. Se tem uma coisa que ninguém tira da Nesta, é que ela é muito forte. A gente pode falar que é uma das personagens mais fortes de todo o livro. É claro, todos aqueles personagens passaram por muitos traumas, então todos são fortes. A Nesta passou por muitas coisas na vida e ela sempre teve essa casca dura por fora. Talvez isso até facilitasse pra que ela lidasse com muitas situações. Isso quer dizer que ela não tem traumas? É óbvio que não, né? Ela tem vários traumas. A gente leu a corte de chamas peteadas, a gente sabe que vários traumas estão aqui. Mas isso quer dizer também que por ela ter essa casca grossa por fora e todo mundo achar que ela não sente nada, isso facilita um pouco na hora de ela ser forte nas situações e ser forte pelas pessoas também. Muitas vezes, em muitas situações, a gente vê notícias e coisas que aconteceram com os outros e ela precisa ser a fortaleza pra essas pessoas também, sabe? Ela precisa ser o ponto forte das situações que aconteceram. Mas acho que a qualidade que eu mais gosto na Nesta, e assim, muitas pessoas podem até falar que essa qualidade chegou só em a corte de chamas prateadas. Mas eu vejo ela desde o início da série e assim, eu não gostava da Nesta do início da série, mas eu não posso falar pra ela que ela não tinha isso. A Nesta é muito determinada. Ela tem uma motivação pra qualquer que seja a direção que ela vai tomar, que é assim, muito forte. E isso vai pra posições positivas como negativas também, que eu vou falar na parte negativa. Das positivas, a gente vê vários momentos no livro. Como, por exemplo, a promessa de morte que ela fez pra Highburn. Ela não ia sossegar até a hora que ela visse a cabeça de Highburn na mão dela. Ou também aquele momento em que ela é a única da família que não caiu na magia do Tamlin. E ela vai atrás da Feire, ela vai até a muralha pra procurar a Feire, porque ela tem certeza que a Feire não tá na casa de uma tia rica. Isso pra mim é uma motivação, isso é uma determinação. Não vou descansar até encontrar a Feire. E ela, meu, ela não cair na magia do Tamlin, quer determinação mais forte do que essa, gente? Outra coisa também que a gente pode ver agora em Chamas Prateadas, é o momento que ela decide que ela vai ajudar aquelas sacerdotisas. Que ela vai começar as novas Valkírias e que ela vai lutar até o fim, né? Também quando ela tá no rito de sangue, ela descobriu que ela tá lá. Ela não vai descansar até as três chegarem no topo do rito de sangue. Então a gente vê essa determinação muito feroz na Nesta. E isso vem muito antes dela ser férica e eu acho que é um ponto extremamente positivo, né? Eu acho que outro ponto positivo da Nesta é a maneira como ela decide partilhar os sentimentos dela. Não que isso seja, na verdade, um ponto positivo ou negativo, mas a gente pode considerar ele positivo aqui nesse momento. A Nesta, ela só separa a melhor parte dela pra aquelas pessoas que ela mais confia, pras pessoas que ela mais ama. É muito engraçado porque eu vi muita gente comentando isso no outro vídeo, que a Sarah J. Maes meio que coloca o começo do livro como a Nesta não entendendo como que a Faye acha o círculo íntimo mais a família dela do que a própria família dela, né? De sangue. E aí a gente termina a Corte de Chamas Prateadas com a Nesta achando a Gwyn e a Emery mais família dela, e o Cassian, né? Mais família dela do que a própria família de sangue dela. E aí a gente percebe que ela conseguiu entender o que aconteceu com a Faye também. Então, eu acho que o ponto positivo é que ela separa aquela melhor parte dela pras pessoas que ela mais ama. De confiança mesmo, só aquele círculo dela que ela mais confia, que pra mim seria a Gwyn, a Emery e o Cassian. Ela guarda uma parte boa dela pra Faye e pra Elaine e pro círculo íntimo hoje em dia, mas eu acredito ainda que ela tem um círculo mais íntimo do que todos ali na Corte Noturna, né? Eu acho isso um ponto positivo porque eu acredito que é uma característica dela, sabe? É uma característica dela mostrar só essa parte bonita pra aquelas pessoas que ela acha que merecem mesmo, e aquelas pessoas também que ela sabe que não vão julgá-la, sabe? Não vão apontar o dedo pra ela de uma hora pra outra. Inclusive, não sai da minha cabeça que eu só consigo comparar esse tipo de característica com uma pessoa da Sonserina. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas é que eu tenho algumas características que são bem fortes, né? Das casas de Hogwarts. E Sonserina, pra mim, essa é uma das maiores características de Sonserina, pra mim. Que seria realmente guardar a sua melhor parte pra aquelas pessoas que você mais confia. E não sendo gentil e maravilhoso com todas as pessoas. E outro ponto muito positivo da Nesta é que eu sei que ela faria qualquer coisa pelas pessoas que ela ama. Morreria pelas pessoas que ela ama. Eu acho isso muito nobre da parte dela e muito... um ponto, assim, extremamente positivo. E mesmo que ela não demonstre que ela faria isso, a gente sabe que no fundo ela faria. Pelo Cassian, pela Faye, pelo Elen, por qualquer um ali. Principalmente mais essas pessoas que eu falei, porque a Gwyn, a Emery, o Cassian, talvez o Azrael, a Faye e a Elen, com certeza. Eu acho que, com certeza, essas pessoas seriam o ápice que ela faria tudo por essas pessoas. E aí, o Ryza, a Amren, a Mor. Eu acho que já não é tão assim, mas eu acho que ela correria riscos também, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito legal, sabe? Ela é seletiva. E isso não tem problema, sabe? Não é um ponto negativo, é um ponto positivo. É como ela escolheu viver a vida dela, sabe? Ponto positivo que, hoje em dia, eu tô levando muito mais em consideração nas protagonistas que eu vejo. É se permitir, sabe? Eu acho que o maior ponto positivo da Nesta nesse livro foi a motivação, a determinação, essa coisa de ir mudando, sabe? De ir entendendo e se entendendo e se disponibilizar. Ela se permitiu. Se ela não tivesse se permitido, nada teria mudado. Embora as pessoas tivessem feito aquilo mudar. Mas mesmo se ela continuasse com o mesmo pensamento, ela não ia mudar, sabe? Assim, hoje em dia eu vejo muito mais pontos positivos na Nesta. E, embora eu não tenha falado, assim, vários e vários e vários, eu acho que esses são grandiosos, sabe? E aí entram os pontos negativos dela. Que justamente em relação àquela persistência que eu tinha dito no começo, ela já mostrou pra gente que ela consegue levar essa persistência pro lado negativo também. Que é justamente no momento que acaba a guerra e ela decide que ela não quer contato com mais ninguém. Que ela não quer sentir que ela pode perder alguém. Então, ela se afunda mais e mais, ela só fica com estranhos, ela se afasta de todo mundo. Ela fica grossa com todo mundo. Ela realmente... O plano dela era afastar todos que ela ama. Justamente pra que, num momento de guerra, ela não tivesse essa sensação de que o mundo dela ia desabar. Que a vida dela ia acabar depois, se alguém morresse. Se alguém que ela ama morresse. E uma coisa que eu acho que é um defeito dela, desde o começo do livro, um ponto fraco dela, eu acho que é uma coisa mais de ela gostar de ferir os outros. Mas a gente entende que desde o começo do livro, ela vem tendo uma atitude meio reativa. Ela fere os outros com palavras, pra que as pessoas não machuquem ela antes. Então, ela já vai soltando as farpas dela, pra que ela não se machuque. Então, eu acho isso um ponto muito negativo, porque às vezes ela acaba falando coisas que nem é verdade. E que ela sabe que nem é verdade. Mas ela fala porque ela sabe que vai ferir o outro. Ela sabe que vai machucar o outro. Com a Elen, por exemplo, nesse momento da corte de chamas prateadas. Que ela tem a briga com a Elen. E ela fala que a Elen foi a culpada da morte do pai delas. Mas, obviamente, não foi. Todo mundo sabe que não foi. Mas imagina você ouvir isso. Imagina se isso tá no seu subconsciente e do nada alguém fala isso pra você, confirmando um pensamento que tava no seu subconsciente. Isso acaba ferindo de qualquer maneira. Então, eu acredito realmente que ela sinta essa necessidade. É claro que é uma maneira de se autopreservar. Mas é um ponto negativo que a gente não pode deixar de citar nesse momento. Que eu acho, inclusive, que é o ponto que mais acompanha a Nesta em todos esses livros. O ponto mais negativo que aparece dela. Cassian pontos fortes. O Cassian, eu acho que ele é um guerreiro nato. Não só nas batalhas e tudo mais, mas eu acho que na personalidade dele. Porque ele não desiste no primeiro não. A gente vê isso durante várias partes dos livros. Não só no relacionamento dele com a Nesta, mas também em relação às batalhas. Em relação às missões que eles têm que resolver lá em Pritian. Então, eu acredito que o Cassian é persistente também, assim como a Nesta. E é uma coisa, assim, excepcional. Ainda mais num relacionamento com a Nesta nesse tempo que a gente viu nos livros, né? Porque a única coisa que ele precisava fazer era estender a mão pra ela. Continuar estendendo a mão. Que uma hora ela ia pegar a mão dele. E ele foi persistente, ele foi dedicado. Ele acreditou que uma hora ela ia fazer isso. E, assim, muitas vezes a fé tava acabando, mas ele continuou lá com a mão estendida. E no final deu tudo certo, né? Uma outra parte que a gente pode ver essa persistência é, por exemplo, em relação aos ilirianos. A gente vê um pouco mais dos ilirianos nesse livro de Chamas Prateadas. Mas durante todos os livros a gente vem falando dos ilirianos e como a cultura deles é muito enraizada. E como eles demoram pra promover mudanças lá naquele acampamento, né? Naquele povo. Então, eu acho que com essa persistência do Cassian, do Rising e do Azrael também. Mas mais do Cassian, que tá lá mais presente no dia a dia dos ilirianos. Eu acho que é super importante essa persistência de você ficar ali, não, vai ter essa mudança mesmo. A gente vai mudar isso, uma hora isso vai mudar. Vamos ficar ali batendo. É igual, pedra... Calma. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente isso. O Cassian fica lá nos ilirianos só promovendo a mudança e uma hora a mudança vai acontecer. Uma hora aquilo vai acontecer. Só que demora, assim, mil anos, mas acontece. E eu acho que essa persistência é muito legal de ver no Cassian. É muito engraçado como quando a gente vai vendo os pontos fortes e fracos dos personagens, a gente entende ainda mais como esse casal ficou junto e como realmente eles eram, tipo, um pro outro, assim. Como os defeitos meio que ajudam nas qualidades, até as qualidades são parecidas e tudo mais. Então, a gente vê como um completa o outro, de verdade. Outro ponto forte. Lindo. Masco. Envergaduras. Eu não sei vocês, mas eu tenho a imagem do Cassian muito como aquele Brutamontes por fora, mas que é muito fofo por dentro, muito carinhoso por dentro. Eu tenho muito essa ideia dele. Esse é um ponto muito forte dele. Todas as vezes que a gente vê, até nos livros onde a Faye e o Rising eram o casal principal, a gente vê muitas vezes o Cassian falando a coisa certa pra aquecer o coração, sabe? Principalmente, assim, da Faye e tudo mais, até do Rising, a gente vê ele falando a coisa certa, a coisa que vai aquecer o coração, a coisa que a gente sabe, tipo, vai dar certo, fiquem tranquilos. Então, eu acho que ele tem essa coisa doce dentro dele que ajuda nas partes dos relacionamentos ali dentro do círculo íntimo. Eu acho que o Azrael, ele também faz um pouco disso. Ele também fala a coisa certa na hora certa. Mas eu acho que a fala dele vem mais como um elemento surpresa, como um elemento, assim, a cereja do bolo, sabe? Pra emocionar. Por exemplo, no momento que ele dá pra Nesta a lanterninha, né? Ele dá a lanterninha pra ler os livros da Nesta, eu acho que aquilo vem como a cereja do bolo pra coisa emocionante, sabe? Então, eu acho que ele também tem essa coisa doce, mas é muito mais esporádica. O Cassian é muito mais de um abraço pra colchegar, pra você entender que vai dar tudo certo, sabe? Cassian, pontos fracos. Não tem. Aquelas. Eu acho que um ponto negativo do Cassian é que ele não consegue esconder os sentimentos dele. De uma certa maneira, isso é bom porque a gente acredita que ele é bem transparente. Ele realmente fala aquilo que ele pensa e que é difícil pra ele mostrar um sentimento que ele não tá sentindo. Mas é ruim em relação aos inimigos, né? Porque sempre que tem alguma coisa que o Cassian fica com ciúmes ou que o Cassian não concorda, ele sempre é muito transparente nos sentimentos, na face e tudo mais. Muitas vezes ele parte pra briga porque realmente é o sentimento dele tomando conta. Então, eu acho que isso é um ponto um pouco negativo se você ver desse jeito, né? Realmente, isso não ajuda muito nas partes das relações políticas ali que ele precisava ter. A gente consegue ver bem o porquê eles se completam tanto e porquê a história deles teve um final tão bom igual esse que a gente leu, né? Eu quero muito fazer do Rise da Faye. Eu tenho muita coisa pra falar sobre eles. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem. Deixem outros personagens também que vocês querem que eu faça esses pontos fortes e fracos. Eu vou adorar falar sobre eles. Eu falei alguns dos pontos fortes e fracos. Provavelmente vai ter muito mais. Então, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.